Você não quis saber, desfeito do meu amor, que pena, que pena Hoje é você que está sofrendo amor, hoje sou eu quem não te quer Mas por que? No meu coração já tem um outro amor, você pode fazer o que quiser Você jogou fora, o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, que só não se faz Você jogou fora, a minha gozão, a louca paixão, é tarde demais E pela amor, liberar, liberar E pela amor